Essa droga foi apreendida na zona rural de Palmeiras de Goiás, em um chiqueiro, onde além do local inusitado, como eu disse, ela estava sendo camuflada ali com produtos usados na pesca e também lonas. Só que a polícia, o serviço de inteligência da polícia militar já estava monitorando este local, onde esses quatro suspeitos faziam a distribuição para pequenos traficantes que iriam até o local pegar a droga e trazer para a região metropolitana da capital. Eu vou conversar aqui com o Major André Soares, que vai dar mais detalhes a respeito desta apreensão grande, né? 700 quilos de maconha que acabaram sendo tirados de circulação. Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. A polícia militar observou que os traficantes estão trabalhando de forma diferente. Eles estão indo para o interior para guardar a droga, né? Estão ficando 200, 250 quilômetros de distância da capital, em chacras, fazendas, e trazem ela em porções fracionadas, né? Às vezes 50 quilos, 100 quilos, para se for preso, perder menos, né? Então montamos uma operação em conjunto, o 19º regional, com o BOP, Batalhão de Operações Especiais, e o Serviço de Inteligência das duas unidades, conseguiu lá em Palmeiras de Goiás, hoje, efetuar a prisão desses quatro bandidos, 700 quilos de droga. Agora o que chama a atenção é o local onde a droga foi encontrada. Sim, né? Chegamos na chacra, né? E aí olhava para todos os lados, não estava achando, aí decidimos ir no chiqueiro, né? Estavam lá, toda a droga estava tendo no chiqueiro. E esses suspeitos que acabaram sendo presos, os quatro deles, eles já tinham passagem pela polícia? Tem ligação com alguma organização criminosa? Sim, eles são contratados, tem passagem pela polícia, né? São contratados, alguns saíram daqui de Goiânia, né? Os outros eram o dono da chacra mesmo e um funcionário. Eles são contratados para ficar vigiando essa carga que eles chamam e quanto forem buscar, eles repassarem, né? Então são faccionados, sim, e contratados para vigiar a carga. E essa chacra não levantava nenhuma suspeita até então? Não, a chacra tinha horta, né? Vendia produtos, né? As pessoas, quando a gente estava lá na operação, iam lá buscar verduras, né? Então eles estão utilizando dessa nova forma de distribuição de drogas para que o tráfico perca menos, caso uma operação grandiosa como essa seja realizada aqui na capital. Sim, porque a gente... a polícia militar pegava muitas drogas chegando em Goiânia. Então eles mudaram as rotas também de entradas no estado de Goiás e o local de depósito da droga. Mas, João, o caso foi repassado, lógico, para a polícia civil. Só que agora vem uma outra parte da investigação que cabe à polícia civil em identificar quem seriam os outros distribuidores dessa droga e os cabeços-chefes também da organização. Claro, né? Eles sempre alegam, né? Que só conversam com o telefone, né? Sempre essa mesma conversa. Obrigado.